Sem perda de tempo, vamos lá homenagear a fazenderada, matugrossense, toque o berrante, Ricardinho. Quero ver o primeiro registro desta manhã de segunda-feira. Novilhada top aqui, gente. Olha que maravilha. E pela cara, tudo menininha, novinha, novinha, novinha. O Braida. Positivo, Mauro, como tá na tela aí. Novilhas, praticamente todas elas eram o dente. Então você vê a precocidade, né? Ressaltando aí a Fazenda Santa Clara, nosso amigo Pavone, trazendo uma qualidade aí pros nossos currais e pra mesa do consumidor, né? Então isso mostrando que a qualidade, né, a precocidade tá dentro da Fazenda Santa Clara, né? Então, sim, ressalto aí os parabéns aí pra equipe toda aí, que trouxe uma qualidade espetacular e sempre vem trazendo. Mauro, um grande parceiro aí, o Pavone, bem conhecido na região aqui. Então tá de parabéns a toda a equipe aí. Grande Pavone, abraço pra você, Luiz Pavone. A ele e toda a equipe da Fazenda Santa Clara, município de Colíder, um trabalho espetacular de pecuária intensiva, ali no Nortão, Mato Grossense, na região de Colíder. Aí você observa aí a grande maioria de animais da raça Nelore, porém, alguns animais frutos de cruzamento industrial. Aí no meio tem Cindy, Aberdin, dentre outros, né? E o Pavone, a equipe dele, eles se especializaram na produção de animais precoces, né? E principalmente de novilhas, é um espetáculo de gado. Braida, gostei, viu? Positivo, Mauro. Então você vê aqui, precocidade tem. E aí quando você vai na qualidade, né, Mauro? Animais automaticamente cobertos de cobertura, carcaça preenchida. Então tá de parabéns mesmo aí, Luiz Pavone, nosso grande parceiro. É, e se ele pegar aqui umas Nelore dessa aqui, ó, num lotão desse grandão e fizer uma carga, dá muito bem pra ele se inscrever no circuito Nelore, que acontece em agosto, aí na Fribor de Colíder, Braida. Positivo, Mauro. Ressaltando aí, nosso limite aqui de, falta ainda mais quatro currais pra fechar. Então assim, você que tá aí com os animais Nelores, nesse padrão aí pronto pra abate, é o momento de tá mostrando a qualidade, de tá fazendo a verificação dos animais. Isso aí dia 17 de agosto já vai tá fazendo aqui, bem capaz 17 e 18, mas vamos tá pelo volume, Mauro, o pessoal tá procurando. Então, nossos animais no dia 17, tá praticamente preenchido, né, falta quatro currais. Então quem tá disponível aí com os animais, peça data, só entrar em contato conosco aqui. Nossa senhora, só quatro currais já? Só? Só quatro, Mauro. Ô louco! Vai logo, pessoal. Já garanta uma baia pra você participar da etapa do circuito agora em agosto lá em Colíder. Ô Braida, obrigado pelas informações, pelo registro, meu irmão. Um forte abraço, até a próxima.